Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular Entre o final do episódio passado e esse episódio, eu fiz algumas coisinhas na base, coisa pouca Aqui eu não mexi em nada, eu só fiz uma alteração lá embaixo na saída do dióxido de carbono Eu coloquei um reservatório ali, depois que o reservatório está cheio e manda o excedente para cá Para retirar os botijões, desculpa, depois que manda para cá para encher os botijões O excedente vem para cá para a remoção do dióxido de carbono Fora isso, aqui na base eu acho que eu não fiz nada, eu fiz uma forja de vidro para fazer um pouquinho de vidro Liberei essa área aqui e comecei a aplicar aqui o vácuo, a área do vácuo Aqui, essa parte aqui praticamente já está pronta e é nela que a gente vai mexer nesse episódio Mas enquanto eles vão descendo aqui nessa área, inclusive até resfriou aqui o magma O que eu quero fazer? Deixa eu ver aqui Primeira coisa, deixa eu abrir aqui Colocar uma torneira ali para escorrer uma nafta, para começar E depois disso, deixa eu ver A gente tem que começar a subir Com os trajes a jato, né Tem que começar a fazer a tubulação aqui dos trajes a jato Como eu falei, essa área toda aqui vai sair Mas por enquanto A gente tem que subir Construindo os tubos com o traje normal Eu acho que eu vou subir por aqui Eu queria muito que a estação espacial da Grávitas não viesse desse lado aqui Eu queria muito que viesse do outro lado, né Vamos ver se eu vou dar essa sorte de vir do outro lado Eu vou subir Eu vou subir Por aqui, ó Subir por essa área aqui Vamos iniciar essa subida por aqui Hum, não queria que caísse o Não, não vai cair aqui o Subir por aqui, ó Não quero que caia o etanol lá embaixo Para misturar com as outras coisas Sobe por aqui, beleza Enquanto eles vão subindo lá A gente começa a mexer nessa parte aqui Da construção dos trajes, né Deixa eu dar uma olhada se tem algum tubo aqui que está errado Alguma coisa É, tem tubulação aqui que não tem nada a ver, né Essa tubulação aqui Não tem nada a ver Na verdade eu poderia até deixar E usar ela em outra coisa Mas essa aqui foi a que trouxe o hidrogênio para baixo, né A gente não precisa mais dela E aqui a gente vai começar a fazer os trajes A jato Deixa eu acelerar o jogo, né Porque senão não vai sair do lugar Ponto de checagem do traje a jato Vamos fazer tudo de chumbo Eles mudaram para menos 20 A temperatura de sobreaquecimento do chumbo Não tinha nem visto Agora Era menos 50, né É, faz até sentido Mas não fez muita diferença não Isso aqui vem para cá Essa parte aqui a gente fecha Essa água aqui eu tinha que tirar primeiro E aqui são os trajes a jato Eu tenho o petróleo já disponível Então é pouco mais do que a gente tem o suficiente por enquanto Tem alguém confinado aí Quem é que está confinado? Ah, parabéns Isso, garoto Voltando para a base Deixa eu tirar aqui Senão essa água vai cair lá embaixo Eu coloquei duas máquinas de solda aqui De solda, ó De soda Para ir gastando o dióxido de carbono E vamos fazer mais estações aqui de lançamento Aqui Vou fazer de ferro Vou fazer de ferro mesmo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Para começar Poderia até fazer mais aqui, né Depois a gente Tem uns cabinhos de automação aqui Algumas coisas que vão atrapalhar A gente tem Tem sim Não, esse Esse cano não vai atrapalhar Esse cano não atrapalha não Um Dois Três Quatro Cinco Por enquanto Isso aqui Vem para cá Isso aqui Deleta Essa aqui vai ser a nossa saída De Traz a jato Direto para o espaço Tudo certo aqui Tudo certo aqui Aqui eles vão subir construindo E vamos lá dar uma olhada nos vulcões Eu quero começar a descer esse magma Nesse episódio ainda Eu deixei aqui para eles Ir construindo aqui aos poucos Eu quero Eu vou tentar deixar tudo isso aqui no vácuo De baixo para cima é mais fácil De baixo para cima é mais tranquilo Que a gente vai subindo construindo E aí é mais tranquilo Agora de cima para baixo é um problema Porque aí você tem que ir fazendo escada Da esquerda para a direita E da direita para a esquerda Também é complicado Porque o espaço é limitado O máximo que você consegue fazer É de quatro em quatro De três em três na verdade Você consegue fazer Vamos acelerar isso aqui Que eu quero derrubar logo uma nafta aqui Que eu quero começar a abrir essa área O mais rápido possível A nafta vai ficar bem aqui E aqui eu vou fazer dois blocos Adiabático de cerâmica Para fechar essa parte aqui Então Vou fechar aqui Obrigado Aqui vem nafta Prioridade 10 Tem nafta aqui do lado Eles já vão pegar e vão colocar Pegou a nafta ali Tá ótimo Isso é o suficiente Deu quanto aqui? 20kg Isso aí é o suficiente E a partir disso A gente pode entrar aqui E aqui já vai ficar tudo no vácuo Que beleza Toda essa área aqui Olha lá Já está no vácuo Já lá dentro Agora é só esperar eles quebrarem E aí o que eu vou fazer Aqui eu vou Deixa eu ver Aqui eu consigo quebrar Eu vou descer aqui assim Porque aqui eu vou meter uma escada A escada aqui tem que ser de A escada aqui tem que ser de Cerâmica Por causa do magma Não vai derreter na rocha igne Isso aqui já era Pode tirar E a prioridade é aqui A prioridade é essa área aqui Nesse episódio Lá eles vão fazendo Conforme vai sobrando tempo Eles vão fazendo a parte lá dos trajes Lá não tem pressa Porque eu tenho que chegar até o espaço Então não adianta A tubulação eu vou ter que fazer também Eu tenho plástico suficiente Falar nisso Eu gastei plástico Para fazer essa área aqui Essa área não Essa saída aqui Assim que carregar Para eles virem direto para cá Mexer nessa área aqui do vácuo E eu tenho ainda quanto de plástico Temos 7 toneladas Quase nada Tem que voltar a produzir plástico A subida para o espaço Vai ser por aqui Então a gente já pode começar Já A passar também A tubulação de plástico Certo? Beleza A prioridade 9 está lá embaixo Então a gente precisa se preocupar E aqui vai ter Eu vou guardar Aqui pode ser de chumbo A estação de lançamento Porque ela não tem limite Sobreaquecimento E são 4 quadrados 1, 2, 3, 4 E 4 aqui Perfeito Desabilito isso aqui por enquanto E eu preciso voltar A produzir plástico Deixa eu ligar aqui As duas prensas Liga E liga Eu tenho bastante petróleo acumulado Então vai produzir bastante E vamos voltar lá embaixo Deixa eu ver se vai entrar Algum duplicante Faltando duplicante Nessa base aqui 3 Não 3 não Não gosto de 3 Interesses Desconstrói aqui Escada de cerâmica Depois Desconstrói aqui Caramba Que rápido E essa E essa rocha ígnea Pode ficar aqui dentro mesmo Porque ela vai virar magma Então Não tem problema O importante é É o vácuo aqui Aqui Como eu vou subir? Não sei Mas eu tenho que subir Evitando o contato direto Com o magma Então a primeira área Que eu tenho que subir aqui O ideal é aqui Porque aqui Eu não tenho contato direto Com o magma Se eu subir por aqui Fazendo a escada E eu escavar até aqui Se eu abrir Esses dois blocos Aqui depois O magma só escorre Lá pra baixo E aí a gente fica Deixa o duplicante safe E aí ali em cima A gente faz a mesma coisa Posso até subir Continuar a subir Escavando Até aqui E aí quando chegar Nessa parte aqui Eu escavo esse bloco aqui Aí o magma desce direto E não afeta Ou não pega no duplicante Que por enquanto É isso aqui Beleza Escada de cerâmica Certinho Prioridade 9 Aqui gente Essa área aqui É prioridade 9 O lado de fora Ali não O lado de fora É só pra quando Não tiver o que fazer Essa área aqui Eu vou trabalhar A parte do bombeamento De magma Eu vou tentar Fazer em cascata Pra puxar Com duas bombas Diferente Que aí eu acho Que eu tenho Um aproveitamento Melhor do magma Vamos ver se eu consigo Essa área aqui em cima Que eu tô querendo Deixar ela no No vácuo também Porque Porque o O reservatório de líquidos Ele não troca A temperatura Dentro do vácuo Então se eu colocar Coisas extremamente quentes Dentro do reservatório De líquido Não tem problema Ele não troca Temperatura Com o líquido Então eu posso Colocar líquidos A 5 mil graus Lá dentro Que não vai ter Troca de temperatura Desde que ele não Esteja dentro De uma atmosfera Seja ela líquida Gasosa Ou sólida O Otávio Bugado Ó o Otávio Bugadão Perdido aí Otávio Caramba Que fase Ele tá tentando Vim desconstruir Mas os caras Não deixa Deixa o cara Brincar também Aê Caramba 3 desconstruindo É o bicho Confinado O Otávio subiu Ah não Foi o Schneider Gamer É novato Ah lá Eles ficam tentando Entrar aqui Pra brincar um pouquinho Também E não consegue Porque o Otávio Vai quebrando o bloco Que ele quer quebrar Ok Já temos aqui Um belo espaço No vácuo Já E o objetivo É continuar Aqui vai ser Nossa subida Lembrando que a escada É de cerâmica Pra não derreter Ok Aqui eu vou escavar Destruir mais 4 Agora de altura Aqui eu já posso Tirar tudo E aqui eu posso Pôr prioridade 10 Aqui pra finalizar Logo a parte de baixo Pra eles poderem Chegar lá Você vai ficar preso Né Ah mas você vai Ficar preso Não Deu o horário dele Perfeito Aí já Tamo já Com um belo vácuo Aqui mano Aqui vai caber Muito magma O reservatório De magma Ele vai ter mais ou menos Esse tamanho aqui Aqui eu vou ter mais Um bloco de cerâmica Acho que esse tamanho Aqui Não pera aí Antes de fazer o bloco De cerâmica Eu vou observar Primeiro aqui A distância Que eu quero fazer A parte da Das bombas Que eu vou fazer Em cascata Eu não sei Se eu faço Duas ou três Talvez eu faça Três bombas Em cascata A altura Me permite Mas o começo Vai ser um pouco lento Porque eu vou ter que esperar Esses vulcões Começar a encher Aqui de magma Mas qualquer coisa Também a gente Bombeia a magma Lá do fundo Do asteroide Não tem problema Aqui agora É só aguardar Vamos ver como é Que tá a base Aqui Vamos começar a entregar Esses troços Aqui Entregar 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 Aqui vai demorar Aqui vai demorar Ainda pra usar Só depois que eu chegar No espaço Eu tenho que subir Um fio também Lá pra cima De preferência Um de alta tensão Porque aí qualquer coisa Eu divido lá em cima Com transformadores Pronto Entregar atrás Aqui tudo As saídas Aqui vão ser Por enquanto Elas vão até aqui E depois a gente decide Pra onde vai Caramba No caso do mod Ele consegue Construir dentro Da estação De lançamento Aí Que eles não alcançam Vou botar uma escadinha Aqui Rapaz Será que eles não alcançam? Eles alcançam Tem que levar Um cabo de alta tensão Lá pra cima De alumínio? Não né mano Leva de ouro Cadê a escada? E aqui a gente Continua A nossa subida Continua A sua tubulação Continua O cabo de alta tensão Beleza Aqui é só Deixar rolar Olha que interessante Como acabou A água Que estava aqui Super pressurizando Ficou a bolha De oxigênio Aqui Não É Tá trocando Oxigênio e oxigênio Poluído Porque esse bloco Aqui é vazado E trocou Aqui o oxigênio Por oxigênio Poluído Agora tem uma bolha De oxigênio poluído Não tem importância Pode deixar dessa maneira Talvez a gente faça Esse mesmo esquema Aqui nessa Nessa fonte Aqui de petróleo Estou querendo Fazer isso aqui Me livrar Dessa área Aqui E fazer a mesma Coisa aqui Embaixo Não seria uma Má ideia Não Fazer isso aqui Terei que dar um pouco Mais de espaço Para cá Porque aqui tem que Pingar E tem que escorrer Por aqui Então essa área Aqui Ela seria assim Aqui para pingar Viria por aqui De qualquer jeito Duplicante tem que entrar E tem um pouco D'água ali dentro Tá O importante é Continuar produzindo O plástico Vamos descer lá O pessoal está meio Devagar né Dois vulcões Já ficaram Submersos Já no Magma Aqui a gente Só vai abrindo Só Se eu abrir Os dois lados Aqui Assim eu consigo Escorrer Os dois magmas Este magma Aqui E este magma Aqui Tá certo assim? Acho que tá né É isso mesmo Enquanto não tiver Atmosfera Não tem troca De temperatura Então Tranquilaz Quebra aqui também Bela área Com o vácuo Perfeito Dá para trabalhar Legal aqui Com o magma E aqui A gente vai subindo Fazendo o vácuo E aí Essa parte aqui A gente já pode Começar a ir mexendo Já Quando tiver uns Seis blocos de altura Já dá para a gente Começar a brincar Já Como a gente pode Usar a nafta Para fazer Airlock simples Então Tranquilão Estou desconstruindo Aqui Puxa a escada Prioridade 9 Aí beleza Toda essa rocha Igne que está aqui Vai virar magma Não precisa se preocupar É ruim É ruim Porque vai dar Uma diminuída Na nossa eficiência Do sistema Tá vamos lá O que eu queria fazer Aqui Eu quero fazer Um sistema Aqui com É Eu quero uma bomba Que resfrie mais rápido Então vou usar De amálgama de ouro Então aqui Tecnicamente A gente vai ter Uma aqui Uma aqui E uma aqui Dá certo isso? Não Não dá Porque eu tenho que ter Mais um espaço Aqui Eu faço isso Então eu tenho que ter Mais um de altura E mais um aqui Porque aqui vai sair Outro magma Aqui sai um magma Não é isso? Aqui sai um magma Certo? Aqui vem outra bomba Aqui sairia outro magma Então Aqui sairia outro magma Ai que coisa bonita Esses daqui Na verdade Eu tenho que fechar O último aqui Acho que três Tá bom Esse vai entrar aqui Este vai entrar aqui E este vai entrar aqui Então O fechamento é aqui Então eu posso puxar Esse aqui um pouco Mais pra trás Dá Dá pra puxar mais pra trás Acho que esse espaço Aqui na verdade É o suficiente Porque aí eu faço O reservatório Ali em cima Ali de nafta Na parte superior Os duplicantes Não vão precisar Ficar passando De um lado Pro outro Aqui o tempo todo Mas eu acho Que aqui é legal Acho que aqui É um ponto legal Acho que aqui é legal Vou ter que ter muito magma Pra estar usando As três bombas A pressão aqui Vai ter que ser boa Aí beleza Chegaram no ponto Ali onde eu queria Vamos lá gente Começar esse negócio Se o magma Começar a pingar Aqui não tem problema Porque ele vai Solidificar a princípio Que ele vai Resfriar Porque esse magma Essa rocha Ignea que tá aqui No chão Tá muito fria E pra começar O nosso sistema Vai ficar nessa altura Aqui mais ou menos Se eu passar por aqui É certo isso? Não, aqui eles não conseguem subir Só se eu colocar mais um bloco Aqui Mas consegue E aqui eu vou ter acesso A parte de lá Vindo por aqui Acho que assim é melhor Esse aqui não tem Esse aqui também não tem Aqui não tem Não precisa né Na verdade Essa bomba aqui Ela não poderia Tá um pra trás Essa bomba pode ficar aqui E essa pode ficar aqui Não é isso? É isso? Tá fazendo errado É isso aqui Aqui eu vou remover E essa área aqui Tem que ficar Perfeito É isso aqui que eu quero Isso aqui vai ficar Muito legal E essa parte aqui Eu vou dar um Eu posso Não, peraí Peraí Eu acho que eu tô fazendo besteira Eu tenho que colocar aqui Umas saídas Eu tenho que medir ainda melhor Esse espaço aqui É uma saída aqui Pra cada Pra cada Nafta E aqui é um Cadê agora? Uma válvula Pra cada um Então é aqui Pode ser assim É melhor né? Ou assim 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 E assim Acho melhor eu usar Aço Na bomba Acho melhor eu usar aço Na bomba Aqui Aqui E aqui Acho melhor eu usar aço Talvez aqui também Mano Eu acho que Eu fiz de aço? Fiz já Tava de aço já E aqui Beleza Isso aqui A gente já tem o início Já de como vai ficar Estamos chegando já Nos vulcões Perfeito Aqui eu vou abrir depois Subir aqui Porque eles vão terminar Essa parte Aqui eu vou continuar subindo E levando Empurrando esse gás Cada vez mais pra cima Dando de sobreaquecimento Aqui Por quê? Porque é minério de alumínio E a temperatura aqui Tá passando pra cá Pra dentro Droga Eu devia ter construído Isso aqui O que eu posso fazer aqui Eu posso tirar Esse gerador aqui Mais fácil Desconstruir ele Do que Mexer com isso aqui Agora Depois eu vou tirar Essa parte Vamos ver se Entra alguém aqui Assim que o jogo Permitir Sete de agricultura Tripofobia Não escava Sete de pecuar Eu vou precisar De uns pecuaristas Aí hein mano Logo mais Logo mais eu vou precisar Deixa eu ver aqui Quem é que vai ser Vai ser o Matheus Garcia Matheus Garcia Opa Garguia não Garcia Bem vindo ao canal Matheus Obrigado Por acompanhar E obrigado por se inscrever Deixa eu dar um trampinho Aqui pra você Carregar aqui Uns treco Coisa leve E aqui eu preciso Trazer agora Energia Oxigênio E oxigênio Fazer duas fontes De oxigênio Igual eu fiz aqui embaixo Fazer a mesma coisa Só que pro lado Vou fazer assim Vou fazer assim Isso aqui vai ir até Caramba Tá passando em cima Do oxigênio da base O último ali Mas depois eu ajeito Isso aí E o próximo Por aqui Por aqui Por aqui Dobra aqui E entra aqui Agora pontos Ponte aqui Ponte aqui Aqui E aqui Tem lugar que não vai conseguir Construir né Já já a gente vai saber Onde é Por enquanto não tem Impresso com essas coisas E levar um pouco E levar um pouco de petróleo Também pra cá Já Estou produzindo petróleo Aqui O excedente Puxa pra cá Vem por aqui Caramba Eu devia ter feito Ao contrário A base As saídas Com o traje De petróleo Devia estar Do lado de cá Tá bom Eita Isso aqui Vem pra cá Beleza Com isso eu vou ter petróleo Já vou ter as coisas Tudo aqui certinho Esse cano aqui Pra ele ser mais eficiente Ele tem que entrar Pela parte da frente Aqui Então Vai ficar assim Perfeito Aqui Tá praticamente Só falta energia né Só que essa parte aqui Eu vou mudar Porque aqui vai ser tudo Transformadores Aqui nessa parte Como é que tá aqui o vulcão Opa Tá dormente Esse Também tá dormente Os dois estão dormente Aqui Porcaria Esse aqui Tá Ocioso Esse aqui Tá Dormente Ah mano Ih caramba Tem quatro dormente Sacanagem Tá mas já tem um magma Já guardado Aqui Acho melhor começar a acelerar Essa parte aqui Vou começar a acelerar Porque o magma Ele não passa Ele não passa de Ele não Quando ele espreme Aqui no canto Ele não vaza Pra cima Porque eu acho que A pressão máxima Pra vazar Pra cima Eu acho que é 1400 quilos Alguma coisa assim 1500 quilos Alguma coisa assim E o magma Como ele aglutina Em blocos de 1800 Ele não faz isso Ele fica parado aqui Então ele vai parar aqui Vai parar aqui E vai parar aqui Conforme eu for enchendo Aqui de magma Já estão construindo Já O ideal aqui Por enquanto Seria eu fazer O que eu posso fazer aqui Não vou deixar desse jeito Aqui já tá seguro Já Vai cair muito magma Aqui Perfeito Deixa eu dar uma olhada aqui Ok Estão subindo lá pro espaço Devagarzinho Não precisa ter pressa Eu preciso começar A usar essa fumarola Logo mais Talvez no próximo episódio A gente mexa com ela Porque eu tô precisando Dessa água E tem 26 quilos de vapor Lá E ela tá ociosa E eu tô querendo Essa água aí Pra mandar direto Pra eletrólise Pra eu poder usar melhor A água Pra produzir oxigênio E hidrogênio Aqui A produção Já acabou Inclusive Parou aqui O que aconteceu Parou Acabou a água Aí tá vendo Acabou a água Porque eu parei De fabricar Alguma coisa Aqui Tá mas não tem problema A quantidade de oxigênio Que Que tem Que tem aqui Quanto tem 11 quilos É o ideal Era não parar Fazer mais ferro Continuar jogando água Ali embaixo Fazer mais ferro Botar o máximo Aqui Não vou botar infinito Não Porque eu posso Esquecer depois Bom É isso Tem bastante coisa Pra fazer Deixa eu dar uma olhada Aqui embaixo Aqui Aqui é só esperar Eles terminarem de escavar Depois abrir aqui Pra escorrer esse magma Tá tranquilo Eles já estão fazendo Outras tarefas E aqui Eu vou continuar Subindo isso aqui Pra ir fechando O vácuo Aqui dentro Aqui Porque essa área Aqui toda Eu vou trabalhar No vácuo Então eu vou subir Isso aqui Bem devagarzinho Não precisa ter pressa O importante é essa área aqui E derrubaram o cara Certinho Tudo certo Aqui tá no vácuo A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo